São as alterações que a gente faz nas leis, isso é normal, todo ano tem, quando chega no fim do ano a gente vai fazendo adequação e principalmente quando se tem perda a gente tem que tirar de um lugar, botar no outro, cancelar algumas coisas, então a CEPLAN faz isso sempre, esse ano a gente teve que fazer já agora, às vezes era de novembro só, fizemos já agora por conta das perdas do ICMS, a gente tem que se adequar. Não mexe com os poderes, agora o próximo orçamento que vai começar a ser discutido agora, hoje está sendo lançado para os órgãos verem o que lhe cabe e se adequar aquilo que lhe cabe, os órgãos do executivo e depois nós vamos sentar com os poderes para a gente discutir o que é de cada um, porque não vai ter o crescimento que sempre tinha de um ano para o outro, então esse ano o crescimento vai ser muito pequenininho, quase nada, então todo mundo vai ter que se adequar a esse. Essa é a realidade.